O que é a representação geométrica? Na dúvida, pode usar as mesmas propriedades algébricas dos números reais, tá? Mas o conjugado é um conceito importante. Então, se z é um número complexo, esse z é assim como a gente representa normalmente o conjunto dos números complexos. Então, z é igual a a mais bi com a e b pertencentes a r. Cuidado que... Se eu não digo... Se eu ponho z é igual a a mais bi e eu não deixo claro que a e b são números reais, certo? Isso pode ficar ambíguo. Para o a ser único e o b ser único, eu preciso deixar claro que eles são números reais, tá? Dito isto, eu não vou mais fazer isso durante a aula de hoje, tá bom? Quando eu usar a e b, as letras a e b hoje vão representar números reais daqui para frente, tá bom? Ok. O conjugado é o chamado... A gente representa assim, z barra, e é o número obtido mantendo-se o sinal da parte real, que é o nome que a gente dá ao a, o a é chamado parte real, e aí a gente troca o sinal da parte imaginária. Parte imaginária, tecnicamente, quer dizer só o b, não quer dizer o bi, tá? Parte imaginária é o b, tecnicamente. Não? É. Enfim. Mas não tem problema nenhum chamar de outro jeito, não é verdade? Mas a notação que eu conheço mais, o que eu vejo mais, é chamar o b de parte imaginária. São as coordenadas, né? Coordenada x, coordenada y. E qual é a propriedade legal do conjugado, né? Bom, tem algumas, mas a mais significativa é o principal motivo da existência do conjugado é que é o produto, né? O produto do número complexo pelo seu conjugado. Vamos fazer. a mais bi vezes a menos bi. Quanto dá isso? Isso é o produto de uma soma por uma diferença, então é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só que aqui bi ao quadrado vai dar quanto? Vai dar b ao quadrado vezes menos um. Como já tem um menos ali, isso é a ao quadrado mais b ao quadrado. Como a e b são números reais, a ao quadrado mais b ao quadrado é um número real também. Então, essa é a propriedade mais interessante do conjugado. Quando você multiplica um número complexo pelo seu conjugado, o resultado é um número real, sempre. De fato, é sempre um número real não negativo. E, de fato, quando a gente interpreta isso aqui geometricamente, é um número real não negativo, que tem um significado geométrico muito relevante. Esse significado geométrico muito relevante é a ideia de módulo. Então, módulo de um número complexo vai ser a raiz quadrada do produto dele pelo seu conjugado. Isso é uma definição um tanto artificial, mas já é inspirada nisso aqui. Ou seja, é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. E aqui eu acho que a gente já tem muita justificativa para desenhar, para começar a relacionar isso aqui com geometria. Porque a cada número complexo associa-se naturalmente um par de números reais, certo? E tem esse conceito de conjugado, que ajuda nas contas. Aliás, vale a pena, pelo menos, falar de uma conta em que isso aqui ajuda antes de fazer o desenho. Mas tem um troço chamado conjugado, que ajuda nas contas. E quando você multiplica um complexo pelo seu conjugado, você obtém essa expressão aqui, cuja raiz quadrada a gente chama de módulo e que lembra muito o Teorema de Pitágoras, certo? Então dá vontade de desenhar um triângulo retângulo de catetos A e B. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Só vou fazer uma coisa antes disso, que é falar da divisão, né? É importante falar de divisão. Quando você tem Z e W números complexos, é importante o W diferente de zero? Como é que a gente calcula Z dividido por W? Na verdade, a pergunta não é exatamente essa, como é que a gente calcula, mas a pergunta é, como é que a gente verifica, ou como é que a gente enxerga que o resultado de Z dividido por W é também um número complexo, de acordo com aquela definição? Porque naquela definição, o I não aparece num denominador, certo? O I aparece multiplicado por um número real. E numa expressão como essa, vai ter I no denominador. Então o problema principal de você enxergar que a divisão de números complexos tem como resultado um número complexo, de acordo com aquela definição, é você retirar esse I do denominador, não ter I no denominador. E é um conceito parecido com o da racionalização de denominadores. Isso aí a gente poderia chamar de uma realização de denominadores. Racionalizar significa tornar racional. Aqui você vai realizar, você vai tornar real. E o jeito mais simples de fazer isso é multiplicar pelo conjugado. Porque a gente sabe que W vezes o conjugado de W... Deixa eu fazer assim, né? W vezes o conjugado de W vai dar real. Então, eu estou multiplicando por um aqui, na verdade. E aí o resultado vai ser 1 sobre módulo de W ao quadrado vezes Z vezes o conjugado de W. Isso aqui é um número real? Isso aqui é um produto de dois números complexos? E aí é muito simples verificar que o produto de duas coisas daquele tipo você agrupa e também é uma coisa daquele tipo. E, portanto, com isso a gente enxerga que, de fato, é possível dividir quaisquer dois números complexos obtendo como resultado algo daquela forma. Real mais outro real vezes I. Isso é bem importante, né? Porque eu quero fazer... Todas as contas que eu faço com números reais, eu quero fazer com números complexos. Se para dividir números complexos eu tivesse que inventar outros números, ia começar a ficar mais complicado. Poderia ser, felizmente não é, felizmente a gente consegue dividir. Que é o que acontece, né? Com a construção dos números, né? Você começa com naturais, daí para fazer subtrações, etc., aparecem os inteiros, aí depois você não consegue dividir, né? Para dividir você precisa de outros tipos de números, né? Os fracionários, etc., e assim vai. Nesse caso, a gente criou aí um número que é elevado ao quadrado a menos 1, que é uma nova propriedade. E aí, com isso, a gente consegue atingir o... A gente consegue que todos os números reais sejam a raiz quadrada de alguém, agora, pelo menos de algum complexo, não só o menos 1. Mas aí a gente descobre que também pode dividir e, enfim, num nível bem mais alto. E tem no livro uma ideia de demonstração muito legal, muito divertida, vale a pena você ler, que é o ponto alto da teoria dos números complexos. É a descoberta de que não só eu consigo a raiz quadrada de qualquer número real, mas eu também consigo a raiz quadrada de qualquer número complexo. Mas não só isso, eu consigo raiz cúbica, raiz quinta, raiz... E mais, eu consigo raiz de qualquer polinômio, com coeficientes não só reais, mas com coeficientes complexos, qualquer polinômio vai ter raiz, vai ter todas as suas raízes dentro do próprio conjunto dos números complexos. Que é o conceito de um corpo algebricamente fechado, que é muito importante em álgebra. E é realmente muito bom que os números complexos já sejam algebricamente fechados. Ajuda um montão de coisa importante em matemática. Tá? Ajuda um montão de coisa importante.